Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia para todo mundo. Estamos aqui, são 9h14 da manhã do dia 28, do 3, ontem acaba acabando mais tarde, dado a live, então a gente acaba chegando aqui um pouquinho mais tarde. Fechamento do dia de ontem com movimentos mistos no que tange os ativos do portfólio, continuidade do baixo volume, a soja 3, a boa safra semente reagindo agressivamente com resultado muito positivo. Os acontecimentos nós temos a Mélius aprovando agrupamento e desobramento das ações, um movimento que não fui olhar por dentro, mas acho o intuito de sair fazendo isso com essa velocidade mostra a falta de preocupação com os minoritários, na minha visão. As MPs, medidas provisórias, ainda sem acordo entre a Câmara e o Senado, aparentemente agora de manhã o Lira concordou com grupos menores, com menor participação de deputados, mas ainda assim não muito claro. O governo passando mais aperto na negociação de resolução política das necessidades. A Pivida com possível follow-on, o que novamente nesse nível de preço não deve ser a coisa mais positiva, certa diluição com preço extremamente descontado dos acionistas. Sequoia se manifestando de forma etérea sobre a notícia que diz que a Sequoia está buscando ali pelo menos 100 milhões de reais de capital, o que pode indicar dificuldade com estrutura de capital dentro da empresa. TRPL com início da operação comercial da IE Itaúnas, que deve gerar RAP, receita não permitida, em níveis mais altos para a operação, que acaba sendo positivo. Netanyahu adiando a tentativa de enfraquecimento judiciário de Israel, vejo eu como positivo, a gente tinha comentado isso aqui tempos atrás no canal, no que tange um podcast que foi colocado, se não me engano, no combom da tese. A Natura propondo corte de 32% da remuneração da diretoria. Os partidos de centro reclamando da falta de espaço no governo, especialmente ministério, mais um fator para dificultar a implementação pelo governo de medidas que não sejam casadas com o desejado pelo Congresso. O INCC, por último, desacelerando de 0,21% para 0,18% em março, o que acaba sendo positivo, menor a pressão inflacionária aparentemente. Dos resultados, a gente tem a Tupi com receita, com crescimento de 25,8% e earn-year. EBITDA ajustado, 22,8% e earn-year. A margem vai a 9,7% versus 9,9%. Lucro líquido com queda de 7,8%. Espaço laser com crescimento de 2,9% da receita líquida e earn-year. EBITDA queda de 39% e earn-year. A margem indo de 22,2% no mesmo período do ano passado para 13,2% nesse trimestre. Lucro líquido ajustado de 23,5 milhões passa a ser um prejuízo de 12,9 milhões nesse trimestre. A ClearSale com crescimento da receita líquida de 15,1%. EBITDA ajustado de 13,1 milhões vindo de um EBITDA negativo no mesmo período do ano passado. A margem de 8,7%. Lucro líquido ajustado de 10 milhões vindo de um prejuízo no mesmo período do ano passado. A Reddor com receita líquida com crescimento de 12% e earn-year. EBITDA ajustado de 5,3% e earn-year. A margem indo de 25% no mesmo período do ano passado para 23,5% nesse período. Lucro líquido com uma queda de 32,7% versus o mesmo período do ano passado. Anima com receita líquida com uma queda de 0,4%. Basicamente estável e earn-year. EBITDA ajustado de crescimento de 12,3% que leva a margem a 21,1% versus 18,8% do mesmo período do ano passado. Lucro líquido ajustado de 210 milhões vindo de um prejuízo de 92,3 milhões. DOTS, receita líquida com crescimento de 11% e earn-year. EBITDA ajustado com uma queda de 7% e earn-year. E o prejuízo líquido de 95 milhões versus 82 milhões de prejuízo líquido no mesmo período do ano passado. Os ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem. A Zemp, a Cogna, a Alpargatas, a Alpa4, né? Fleury e KLBN11. Clabin, está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim. É só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Mais tarde nós temos os seleções com as partes que eu vejo como mais relevantes da live de ontem. Beijo para todo mundo. Valeu, galera! Tchau, tchau!